A CIDADE NO BRASIL É um alerta que há coisas que eu tenho que mudar, pura e simplesmente tenho que mudar a minha vida. Neste momento está-me a dar prazer, isso mesmo. Estão a ter outros ritmos de vida, outras coisas que me estão a dar prazer também. Já não sou nenhum. Tenho 45 anos as coisas também. Andei a correr de saco de cama às costas de um lado para o outro, me fiz correr a Europa toda e essas coisas todas. Já não é assim que quero continuar a correr a Europa, mas não exatamente dessa forma. Enfim, as coisas mudam também. Sinto que é uma fase da minha vida, é mais uma fase da minha vida, sinto isso. E estou bastante feliz com isso. Estou a fazer coisas que gosto. Continuo com o restauro imobiliário. O trabalho que estou a fazer neste momento, com a ajuda do Pedro também. Mas mesmo o curso que estou a fazer, o restauro de pintura, acho que vai ser muito bom. Estás gostando de desabandonar o restauro de madeiras? Não, não pode nem a nenhuma. O que é que estás a pensar por mais aqui? Ah, aqui, mas tem que vir duas bancadas de carpinteiro. A salamandra para ali para trás. E as bancadas, talvez uma bancada que fique aqui. Isto tem que se desmontar tudo. Esta coisa não sei para onde é que vai, esta coisa da música que é importantíssima, mas é muito pesante isto. De cima era de ir ao mais pequeno. Isto é enorme. Ficava difícil era pôr uma porteleira e metê-lo aqui na parede. Normalmente vai ficar uma bancada aqui, outra aqui. E esta parede? Esta parede está horrível agora. Está uma porcaria. Tem que ser toda pintada e pôr aquilo direito. Esta coisa, coitado de guitaring, assim. Ele não pintou para isto ficar assim, desta forma. Apesar da casa estar neste estado e de haver muito trabalho ainda a fazer, mas, sobretudo, vivo no campo, no meio da cidade. Estou no campo, no meio da cidade. Infelizmente, estes prédios todos à volta gigantes. Um deles já me tirou aqui o sol. Esta casa de anos via ser ótima aqui com o sol tudo a bater todo dia. Olá, bom dia. Levanto-me muito cedo. Eu tenho o desperdador para as sete e meia normalmente, mas quando o desperdador toca já estou acordado. Normalmente, seis e meia, sete. E fico mais um bocado na cama, assim, a pensar um bocado as coisas. Levanto-me essa hora, volta, sei lá, oito e meia, estou lá fora. Começo a andar por ali abaixo. Chego às aulas, normalmente, nove e dez, nove e um quarto. Neste momento, acho que sempre considero um bocado isso. Sobretudo, captar um momento. Fotografia artística e coisas assim. Nunca entrei muito por aí. Técnica de fotografia eu não percebo muito. Mas, sei lá... Momentos que surgem. E se por acaso tiver uma máquina fotográfica é ótimo, porque ficam registados e depois gosto de os ver, gosto de os lembrar. Eu acho que da mesma forma que me senti, por exemplo, quando eu fiquei afetado com o vírus do HIV, é a mesma forma que se sente que o vírus entra no corpo. Porque se sente-se é uma coisa... é leve, digamos que é leve, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito forte que se sente essa coisa. Mas é uma constipação, é a mesma coisa. Não sentes mais nada que uma constipação. O nariz a pingar, coisas assim, não sei o quê. E é isso que sentes. Eu nem foi a pressentir, nem nada disso, mas... Sentes o interior do corpo muito agitado. É qualquer coisa nova. Qualquer coisa nova é muito forte que entrou. É, sentes um bocado dessas coisas. Acabam as aulas há uma hora, dão uma às duas, tenho esse intervalo para o almoço e... Estou lá um bocado, relaxado um bocado ali naquele jardim, que é muito bonito. Às duas horas. Estou umas aulas até às cinco. Muito, muito, muito. Neste momento as coisas estão um bocado assim... Estamos com aulas teóricas, não é? Até março, finais de março, ainda vamos com aulas teóricas. É o que eu mais gosto de fazer. É os acabamentos e as reintegrações de madeira, aquelas coisas pequenininhas. Não está nada bem, não é? É, gosto muito disso. Todo o processo, eu gosto de todo o processo do restauro, desde o levantamento do estado da peça, propostas de tratamento, diagnóstico... Gosto, gosto de toda a parte do restauro, de todas as diferentes etapas do restauro. Tomar os medicamentos é uma experiência que estamos a fazer. A carga viral... Os CD4 estavam normais, como uma pessoa normal. As defesas estavam normalíssimas. A carga viral ficou intetável. E eu optei por parar com os antirretrovirais. Parei agora para aí o quê? Parei para aí quatro meses. Há quatro meses que não tomo. Talvez quatro meses. E agora vamos ver o resultado. Com estas análises eu vou ver o resultado, ver se houve alguma alteração na carga viral ou não. O que eu quero é atrasar isto o mais possível, não é? Não me importa muito o que tenho. Eu continuo a ter o bichinho cá dentro do HIV. Não me importa. Era melhor que eu não o tivesse. Mas desde que ele não me incomode muito. Já fiz os passos com ele, de certa maneira. Já fiz os passos com ele. E desde que ele me incomode muito, eu quero continuar a viver. Em princípio, duas vezes por semana, vou à aula da Catarina, de algo. Vou mandar das sete às oito. De oito Então, tudo bem, é grata-me. É só sinto. O máximo que te acontece é caíes e lhe das uma caminhada. Pronto. Já alguma vez caíste nessa posição? Essencial é perder o medo, porque é por medo que não conseguimos fazer as coisas. Por isso é bom cair, para perderes o medo de subir. Porque a posição de equilíbrio é tão pertinho no ponto da queda, que se tiveres medo de cair, nunca vais conseguir subir. Vá mais uma tentativa. A vida é a mesma assim. Sete vezes cais, oito vezes tolerantes. Ah, vou aprender aqui. Se houver essa parte da própria pessoa, do próprio paciente, do entusiasmo. Então, vamos lá.